Eu vi Nem a pau Caiu como viado? Só o pau Bom, a parte boa aqui Morreu A parte ruim A parte boa é que só tem uma dupla Não, não tem uma dupla, caralho É, tem um cara sozinho e uma dupla Esse é o meu ponto Só tem uma dupla Rapaz, que menino vando Olha Dá um zoomzinho aí Já dá um zoom Futear o outro? Que porco é essa? Alguém tá silenciado Ele Ah, x1, x1 X1? Acho que ele matou um cara E tu matou o outro Ele matou o outro Ele matou o outro Ele matou o outro Oh, mais Ele tava atirando pra cá Olha o cara lá Nem a pau O cara não percebeu que tava... Ele matou o outro